Eu nunca pensei que tivesse fim O amor que você demonstrou a mim Foi tudo mentira, eu acreditei Você me enganou, me abandonou Juro que chorei, juro que chorei Vivo a esperar, mas você não quer Do meu coração, faz tudo o que quer Mas o tempo passa, dei de te esquecer Eu sou infeliz, mas serei feliz E você vai ver, e você vai ver Você não pensou, no mal que me fez Só espero um dia, chegar minha vez Você vai sentir, a falta de mim Você vai chorar, mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Quero trazer pra cantar comigo aqui Sem os meus amigos Forrozeiros Vá e Dimas Canta aí os meninos Brutos Obrigado, amigo Lando Sem os meus carinhos Você não vai ficar Vai sentir saudades Vai querer voltar Mas juro por Deus Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Música Música